Seu Minelli, o senhor campeão em 75, 76 com o Indy, 77 com o São Paulo. O pessoal quer saber aqui, por que o senhor não foi, até o Roberto D'Azevedo, colega jornalista e outras pessoas, por que o senhor não foi treinador da seleção brasileira na Copa de 78? Ah, porque eu era desconhecido no Rio de Janeiro, né? O diretor de futebol, naquela ocasião da CBF, né? O CBD, ele, quando foi, teve que dar uma entrevista por essa pergunta que você fez, como você fez, ele falou assim, não sei quem é o Rubens Minelli. Aí o Jornal da Tarde publicou na página do meio, na central, uma fotografia minha de 15 por 20. Esse é o Rubens Minelli, seu furando e tal. Cheio de carros. É, campeão ali, campeão aqui, ali, 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 ali. Mas foi uma frustração muito grande não ter sido convocado para ser treinador da seleção brasileira, quando tinha outros muito menos votados. Eu ganhei todas as enquetes para ser o treinador da seleção brasileira, mas, infelizmente, isso não aconteceu.